Galera, quem se lembra quando o Luffy expulsou o Zopi da tripulação? Esse é fácil, um dos momentos mais marcantes de One Piece. Se você não é vacilão igual o Luffy, deixa o like. Espera um pouco, Zopi. No começo o Luffy também... Fica quieta aí, Nami! Não importa o que você diga, a gente vai trocar de navio. Vamos ter que dar adeus pro Mary aqui. E eu não vou mudar! Para de brincar comigo, eu não vou aceitar! Eu nunca, jamais deixaria um companheiro ferido pra trás e continuaria minha aventura! Eu sei como você é, tá pensando no próximo navio e tá todo animado pra próxima aventura. Oh, parem vocês dois, não adianta conversar com a cabeça quente. Chega! Cala a boca! Todo mundo tá triste! Se fosse verdade, você não ia decidir trocar de navio! Então tá bom, se não gosta do jeito que eu faço as coisas, então pode descer agora do... O que é que você ia falar agora? Fala! Não fala coisa sem pensar! Me desculpa! Foi mal, eu falei sem pensar! Não, tá tudo bem, Luffy. É isso que você pensa, não é? Pode deixar pra trás companheiros que não te servem mais... Se você vai abandonar o Mary... Não precisamos continuar viajando juntos! Ação mesmo comigo! Peraí! Aonde você vai, eu sou... Onde eu vou é problema meu, porque agora... Eu estou deixando este bando!